Fala meu rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, Igor Canário responde Chiclete Ferreiro Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é meu rapaziada, antes de ver o vídeo gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Antes de ver a notícia de Igor Canário, eu gostaria de mostrar algumas notícias antes aqui para vocês que gostam do Arrocha e da Arrochadeira Neto Elisir está vindo com um novo projeto que supostamente parece que vai ser um DVD ao pôr do sol Ele mostrou só um pequeno vídeo lá e assim está muito top, com certeza vocês vão gostar demais Então vamos ver essa prévia que Neto Elisir deixou Pois é rapaziada, como vocês viram, Neto Elisir está vindo com tudo Como vocês sabem, Neto Elisir está com um projeto no piseiro E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o Kevin Jones Kevin Jones ficou bastante emocionado, onde ele postou um vídeo lá nas suas redes sociais Noticizamente lá no seu Instagram, onde ele mostrou o seu carro e o seu novo ônibus Eu acho que é a protagem do ônibus ali que ele mudou Mas enfim, ele ficou bastante emocionado e compartilhou isso lá com vocês Vamos ver Música Música Pois é rapaziada, como vocês viram aí Kevin Jones mostrando o seu novo ônibus Sem sombra de dúvidas, agora em 2020, Kevin Jones foi um dos cantores de Arrocha que mais se destacou na nossa Bahia Afinal, Kevin Jones está estourado aí em todo o Nordeste E eu, Emerson Isley, só desejo muito sucesso para ele, é um cara que merece muito É rapaziada, e essa treta envolvendo Igo Canário e Chiclete Ferreira ganhou mais um capítulo Para vocês que estão acompanhando o canal aqui, sabe que eu já postei dois vídeos aqui, dois ou três vídeos anteriores Onde o primeiro vídeo foi o Canário fazendo um desabafo de alguns cantores que estavam cobrando ele Onde lá atrás, quando ele estava precisando, ninguém ajudou ele Posteriormente, Chiclete Ferreira foi lá e não gostou muito dessa atitude de Igo Canário Deixou um vídeo falando, dando uma resposta a Igo Canário Logo depois eu trouxe outro vídeo onde Eldemarques, o Bidu também foi contra Canário Falou várias coisas de Igo Canário E nessas coisas que ele falou, falou que como parlamentar, Igo Canário não representava ele E dessa vez, Igo Canário recebendo assim essas respostas contra ele Ele foi lá e deixou um pequeno vídeo lá nos seus stories, no Instagram Falando sobre essas pessoas que estão sendo contra a ele Vamos ver Salve, salve família, boa noite pra nós Passando aqui, só pra dar uma ideia, se liguem nessa viagem aqui Curioso, sabe por quê? O filho de Deus tá vencendo, tá ligado não? Boa noite pra nós, é essa p*** mesmo Me atura, ou me engole a seco, ou morre de escra... Pois é rapaziada, como vocês viram aí Igo Canário, bastante indignado com tudo isso aí que vem acontecendo com ele Mas enfim rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham disso Como vocês estão percebendo, eu e o Emerson Isley Estou postando o vídeo aleatoriamente, não tô tendo hora pra postar por quê? Como vocês sabem, nos últimos tempos aí eu tô postando mais notícias E o que eu tô percebendo é que vocês estão gostando demais do canal ultimamente Sobre essas notícias Então sempre que tá saindo notícia, eu tô em casa, vou lá, vou colocar a câmera ali Vou logo atualizando vocês, entendeu? Para não postar um vídeo uma vez, uma semana, outra e outra semana Meu pai sempre me falava, quem trabalha mais tem mais chance de crescer, alguma coisa assim Então sempre que tá saindo notícia, eu tô atualizando vocês Então por isso que é muito bom você ser inscrito aqui no canal E ativar o sininho de notificações para não perder nada Se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram Que é arroba emersonisley E lá na minha página que é emersonisley também Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto